O promotor de justiça do Ministério Público Estadual, Jonas Monteiro, ofereceu denúncia contra um homem de 30 anos que mora nos Estados Unidos sobre um acidente fatal que ocorreu no dia 13 de junho de 2021 e tirou a vida de William Alves Oliveira Martins Santos, de 27 anos, na rodovia LMG 823, é ali na área rural de São Sebastião do Anta. A Gisele tem informações sobre essa denúncia feita pelo Ministério Público e os desdouramentos disso por enquanto. Como é que está, Gisele, por favor? A denúncia, amigo, foi feita pelo Ministério Público da Comarca de Inhapim e ela contra o Jacques Vieira Teodoro, de 30 anos. Atualmente, ele reside nos Estados Unidos, mas isso não impediu que o Ministério Público denunciasse por este acidente que aconteceu no dia 13 de junho de 2021. Consta na denúncia que o Jacques, que é acusado, ele era inabilitado e também estava sob influência de álcool quando se envolveu neste acidente. À época, ele conduzia um veículo em São Sebastião do Anta e, em uma linha reta, ele acabou invadindo a contramão e batendo de frente contra um outro veículo. O motorista deste outro carro, o William Alves Oliveira Martins Santos, de 27 anos, morreu na hora. Inclusive, ele teve o corpo arremessado para fora do veículo e outras três pessoas que estavam no carro ficaram gravemente feridas, Nico. Então, o Ministério Público requer da Justiça que o Jacques seja levado a júri popular pela morte do William e também pela tentativa de homicídio contra esses três ocupantes do carro. O MP também solicita à Justiça que o acusado repare os danos aos familiares dessas vítimas, todas ocupantes do veículo, no valor de 320 mil reais, Nico. É, tá aí, vamos aguardar agora a denúncia, né? Obviamente que uma pessoa aí que foi denunciada aí tem todo um prazo lá para a defesa e por aí vai, né? É, eu me lembro desse acidente. Trágico, trágico. É, e aí a questão do Ministério Público fazer o que ele tem que fazer, né? Porque é trabalhar, às vezes a pessoa mudou de país, mudou de cidade ou de estado, não significa que tem que ficar longe, né? E não é nem da punição que a gente fala, é de responder o processo, né? Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.